Música Sábado de sol, parte da tarde, aqui em Escola Estadual Raul Soares Estou aqui com o professor Edivaldo Cruz, professor voluntário Que tem aqui pelo menos uns 10 alunos que estão estudando música Ele também estuda música no Conservatório de Visconde do Rio Branco Agora a grande novidade hoje aqui, Edivaldo, nós queremos mostrar Para os nossos amigos telespectadores, são os instrumentos novos Que esta banda, quase uma banda de música já, aqui do Raul Soares recebeu Edivaldo, prazer em conversar contigo, são muitos instrumentos novos Que devem valorizar ainda mais o trabalho de vocês Sim, boa tarde para vocês da News, é um prazer enorme a gente estar aqui É o seguinte, esses instrumentos que nós acabamos de receber Vai só brilhantar mais e reforçar o conhecimento técnico E o conhecimento musical dos alunos que aqui estão e os outros que virão São quase a quantidade de instrumentos que nós temos Para montar já uma banda mesmo de música E a gente está captando pessoas, os alunos também Para poder estar formando essa quantidade que a gente precisa Para estar conosco nessa fanfarra Que até então, hoje ainda é uma transição de alunos de percussão para fanfarra E de fanfarra para banda de música Isso aí O que ele está informando aqui é que já tem instrumentos necessários Para compor uma banda de música Mas não tem músicos para isso Então por enquanto está ali no estágio de fanfarra E esse trabalho é coordenado pela Associação de Pais Dos alunos aqui da escola É, muito bem, eu e minha esposa Nós somos presidentes da APA Na Associação de Pais e Alunos da escola E a gente colocou Por que a gente quis trazer a música para a escola Porque a música calma, a música educa A música transforma Nós temos alunos aqui que foram transformados pela música Não por nós, educadores E sim pela força que a música conduz Então assim, a APA hoje agradece muito ao diretor Salomão De ter nos dado esse espaço Para a gente estar podendo estar avançando Nessa parte também Que o banho de cultura é muito importante Para o caráter e formação de pessoas O professor Edivaldo e os seus alunos vão estrear daqui a pouquinho 13 novos instrumentos que chegaram Chegaram essa semana, estão novinhos E mais 25 que eles já tinham em casa E mais instrumentos novos estão a caminho É aquilo que nós dissemos agora há pouco Vocês terão em mãos instrumentos necessários Para formar uma banda de música Sim, os instrumentos que estão a caminho são Clarineta, trombone de vara, fralta doce Um leque muito grande da parte instrumental E também da parte de madeira A gente fala madeira quando vai colocar assim Fazer os naipes para a construção de uma banda de música Então assim, tem muita coisa boa vindo por aí Gente, espero que vocês, alunos Que participam, pais que tem os filhos aqui no Raul Que vistam a camisa da música E pedem o seu filho, tragam ele para nós Se hoje trazê-lo para a música É o único lugar que você não vai decepcionar Você vai estar sempre com ele nos melhores lugares da vida A música transforma E é com essa proposta que a Associação de Pais Dos alunos aqui do Raul Soares Está coordenando esse projeto E é o único lugar que você vai fazer E é o único lugar que você vai fazer